E eu já deixei um contato ali com quem quiser de quimbra, né? Repetindo, pelo que eu tiver, se for, não põe a mão, não põe a mão. Pring, pring, pring. Pring, pring. O nome do poema é Como Arias. Vieste com o vento doce e matutino, sem ânus de prévio, de contrato isento, no contato estreito entre a dérme e o sério. Sussurrando as telhas das incestas vagas, as dúvidas propícias, entre malícias castas e dialogando entre as dúvidas escarabotas, arrepiaste, antecipaste a chuva das pressionais falhas. E eu, sem muita escolha, úmida e sensata, pinturei a alma um varal de muitos anores e perfumando a sede dos amores urgentes com a praça alta, das essências necessárias, sem pressa e sem constrangimento, essas unidades que nos sobram. Aplausos. Aplausos.